Não importa se você está começando a ler dados estatísticos para futebol hoje ou não. O fato é que 95% das pessoas que usam estatísticas e aplicam essa estatística no futebol cometem uma falha grave ao fazer essa leitura e faz com que a análise de dados caia para uma taxa de acerto abaixo de 50%. Isso leva a prejuízo no longo prazo. Nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a corrigir essa falha, se for o seu caso, e vou te ensinar a fazer a leitura correta em 7 estratégias diferentes. Bora lá! Então bora lá! Como sempre eu estou aqui do lado com o site do Academia das Apostas. Se você está chegando agora, não conhece o site do Academia, eu vou deixar aqui o link dele na descrição do vídeo para você poder acessar. É um site gratuito, eu não tenho relação nenhuma com esse site, é só um site que eu aprendi a usar e que me traz benefícios em termos de leitura de dados. desde 2012, quando eu comecei a usar ele, foi o site que mais me ajudou em termos de interpretação de dados, então eu sempre usei ele em todo esse tempo e eu acho que é um site legal aí que você pode usar para você também, né? E coisas legais a gente recomenda gratuitamente, né? Então o que acontece? Não importa se você faz uso de estatística, começou agora ou está aí há mais tempo, o fato é que você precisa melhorar uma particularidade na leitura das suas estatísticas. Por quê? Quando a gente faz leitura, eu estou pegando como exemplo aqui o jogo do Atlanta, né? Contra o Inter Miami. Deixa eu ver se você está enxergando tudo aqui da minha tela. Deixa eu dar uma arrastada para o lado aqui. Ah, para você. Ok. O fato é que quando a gente faz a leitura dos dados dos times, a gente, quando a gente analisa o jogo no campeonato nacional, né? Por exemplo, eu vou analisar ali esse jogo da MLS, né? O campeonato dos Estados Unidos. Quando a gente analisa o campeonato nacional, a gente tem a campanha casa de um time e a campanha fora do outro time, certo? Um time está jogando em casa, o outro joga fora de casa. A questão é que a maioria das pessoas, quando elas vêm analisar dados estatísticos, elas analisam coisas superficiais, como por exemplo, últimos jogos, né? Elas vêm aqui e analisam os últimos jogos aqui, né? Elas analisam a campanha casa fora, né? Aqui, ó. Atlanta em casa, Inter Miami fora, tal. E só isso basta, né? A maioria das pessoas faz isso e mais nada. Então, o que que acontece? Quando você faz essa análise assim, genérica, né? Da campanha casa fora, se você vier aqui e olhar esses dados aqui, ó, do Atlanta, e simplesmente fizer aqui uma contagem estatística de porcentagem de informações, né? Por exemplo, eu quero ver se o Atlanta se envolveu com over 2,5, né? Aí você vem aqui e faz a contagem de todos os placares aqui para ver se o Atlanta se envolveu com over 2,5, né? Se você fizer isso na campanha casa para o Atlanta e na campanha fora para o Inter Miami, você vai ter um xerox, né? Você vai ter uma análise do que esse time faz na campanha toda jogando em casa. o que que ele fez como média padrão, né? Na campanha casa como um todo. Só que quando você faz isso no longo prazo, você acaba falhando em não qualificar o adversário que esse time aqui está jogando no dia de hoje. Quando você não qualifica o adversário dele no dia de hoje, você tenta aplicar a estatística como se ela fosse padronizada para todos os adversários e isso causa prejuízo nas suas entradas no longo prazo. Você faz a sua taxa de acerto cair para menos de 50% de taxa de acerto e isso te devolve prejuízo no longo prazo. Esse é um dos motivos um dos motivos pelos quais as pessoas abandonam a leitura de estatísticas porque elas não entendem como é que isso aqui, né? Você está lendo aqui o dado e o dado falha, né? O dado não funciona para o jogo específico que você tenta usar. Então, você precisa corrigir esse fator. Como é que a gente corrige isso? Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Eu tenho 12 anos de experiência no trading esportivo onde eu consegui reunir conhecimento o suficiente para vir aqui agora e te trazer dicas, estratégias, lives para a gente operar junto, metodologias, tudo para você chegar mais perto de uma consistência que talvez você não tenha alcançado até hoje. E eu vou te pedir, eu estou aqui te trazendo dicas valiosas para aumentar sua taxa de acerto para corrigir seus problemas. Então, eu preciso que você faça para mim quatro favores rápidos e fáceis que não vai tomar seu tempo. Primeiro favor, eu preciso que você clique aqui embaixo no joinha. Eu preciso do seu like para que o YouTube saiba que você está gostando do conteúdo para que ele te recomende mais vezes os meus conteúdos aqui. Segundo favor, eu preciso que você se inscreva no canal se não for inscrito porque assim você vai receber os meus materiais inclusive acionando aí as notificações no sininho, todas as notificações para o canal para você receber tudo que eu postar de novidade aqui. O terceiro favor que eu preciso que você comente aqui embaixo para que o YouTube saiba que você está realmente engajado com o meu conteúdo e assim ele ajuda ele faz com que o seu comentário ajude mais pessoas porque ele vai espalhar para mais gente. Como você encontrou esse canal outras pessoas também vão ser ajudadas por sua causa. E o último favor eu preciso que você compartilhe esse conteúdo com os seus amigos nas suas redes sociais. Aqui embaixo tem um botãozinho compartilhar clica ali vai lá e manda para todo mundo chama eles para vir para cá para você conseguir ajudar eles também. Beleza? Clica curta comenta compartilha acione as notificações bora lá continuar com as dicas valeu. A gente corrige isso lendo a análise classificativa do adversário na condição casa fora. Como é que funciona? Para que serve essa parte aqui? Para você que para você que já me segue aí há um tempo e me vê fazendo essa análise aqui nas lives talvez não tenha se atentado a importância que isso aqui realmente tem dentro da análise. Essa parte do site aqui ela transmite para você o real potencial que o time tem contra adversários específicos da tabela. Não adianta tá? Não adianta você por exemplo o Inter Miami aqui ó o Inter Miami é primeiro colocado no campeonato certo? Ele é líder da tabela. Não adianta você tentar não adianta você tentar fazer o Atlanta se você fizer a leitura a campanha casa do Atlanta né? Vamos dizer que o Atlanta tem aí uma um envolvimento com over 2,5 que chegue a 80% tá? Tô chutando aqui um um dado vamos imaginar que o Atlanta tem envolvimento de 80% de over 2,5 na campanha casa se você tentar pegar esses 80% e tentar aplicar contra líderes de campeonato né? Como é o caso aqui ó que o Inter Miami é o líder né? do campeonato muitas vezes você vai tentar aplicar e esse dado não vai funcionar porque depende dependendo da qualidade que o adversário do Atlanta vai ter né? dependendo da qualidade do adversário do Atlanta o potencial de envolvimento em gols do Atlanta vai mudar o desempenho do Atlanta vai mudar e isso interfere em cada estratégia especificamente se você fizer estratégias diferentes como por exemplo Beck é favorito Leia Zebra Over X.5 não importa Over Limit Over 1.5 Over 2.5 não importa qualquer Over que você tentar aplicar Over HT resultado exato ambas marcam Under qualquer Under que você pensar se você tentar aplicar qualquer uma dessas estratégias sem fazer sem fazer uma boa qualificação de leitura dessa parte aqui você vai fazer a sua estratégia falhar na taxa de acerto no longo prazo a leitura de estatística vai te devolver prejuízo porque vai estar faltando a qualificação do adversário então eu vou te ajudar aqui nesse vídeo a ler da maneira correta essa parte aqui a análise classificativa pra que você mantenha mais de 50% de acerto da sua análise só lendo esse fator aqui essa parte da análise vai te garantir pelo menos 50% do acerto total da sua análise se você ler corretamente o restante da análise que eu não vou comentar aqui mas o restante da sua análise além desse ponto do site aqui se ela tiver ok o seu acerto vai de 70% até 82% só por ler a estatística da maneira certa beleza então eu vou te ajudar aqui a fazer leitura de 7 eu vou corrigir a sua leitura né eu vou te entregar aqui a maneira correta pra você ler isso daqui em 7 estratégias diferentes essas 7 que eu comentei agora a pouco então vamos começar aqui por vamos começar por back a favorito né vamos supor que você queira analisar esse jogo aqui porque você quer fazer back ao favorito quem seria o favorito desse jogo aqui bom favorito desse jogo aqui talvez fosse o inter miami né já que ele é líder do campeonato talvez ele fosse o favorito né se você vier aqui inclusive na vamos ver se tem as odds aqui no academia você tem as odds aqui o atlanta tá com 2.76 de odd na betfair e o inter miami tá com odd de 2.52 tá um pouco equilibrado né as odds aqui mas independente disso vamos dizer que você queira fazer back ao inter miami por ele ser líder do campeonato tá tô só chutando aqui uma 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 coisa que você talvez quisesse fazer se a sua estratégia fosse back favorito o que você ia fazer você ia pegar a colocação do inter miami aqui né essa colocação aqui você vai vir aqui na do lado do atlanta e vai procurar onde se encaixa o líder do campeonato que é o primeiro né então ele entra aqui o cincinnati é o segundo colocado então o inter miami entra bem aqui certo esse campeonato dos estados unidos preste atenção nisso que eu vou falar agora esse campeonato dos estados unidos tem 14 times em duas em duas conferências tem 14 times em duas conferências totalizando um total de 28 times então o que você vai fazer agora toda vez que você chegar num campeonato aleatório qualquer campeonato você vai pegar o total de times da tabela né total de times da tabela e vai calcular quanto é 30% do total da tabela então aqui nesse campeonato da MLS os times jogam com todos os adversários tanto de uma conferência leste quanto da conferência oeste totalizando no total 27 adversários certo então num total de 28 times na tabela você vai calcular o que é 30% dessa tabela então se você for na calculadora e fizer 30 dividido por 100 30% vezes 28 dá um total de 8.4 vamos arredondar para 8 ok 8 o que é esse 8 8 é a quantidade de times que você precisa ler ao redor do inter miami para que você acerte o desempenho do atlanta contra times da parte de cima só que é o seguinte 8 é o total tá 8 é a quantidade total de times imagine que o atlanta imagine que o inter miami tá no meio dos 8 no meio dos 8 então você vai ler 4 para cima do inter miami 4 posições para cima do inter miami e vai ler 4 posições para baixo do inter miami como ele é o líder do campeonato você não vai ler 4 para cima porque não existe 4 posições para cima do primeiro porque ele já é o primeiro certo sendo assim você só vai ler 4 para baixo você leria 8 caso o inter miami tivesse mais para o meio da tabela mais para o meio lá para baixo como ele é o líder do campeonato você só vai ler 4 posições para baixo do inter miami o que é 4 posições para baixo do primeiro colocado você tem o primeiro né o segundo colocado é uma posição o terceiro colocado é outra posição o quarto colocado é mais uma e o quinto colocado é outra então você vai ler até o quinto colocado da tabela então você vai vir aqui nos resultados do atlanta aqui ó e vai ler o que existe de placar do atlanta até o quinto colocado então ele já jogou aqui contra o cincinnati que é o segundo colocado e ele perdeu o jogo de 2 a 1 você tem o jogo contra o columbus que o atlanta ganhou de 2 a 1 você tem o resultado contra o Orlando que é o quinto e para aqui você não vai ler mais nada além desse resultado aqui esse aqui o atlanta ganhou de 2 a 0 então você tem aqui até a quarta posição para baixo do inter miami seria o segundo colocado o terceiro colocado o quarto colocado não existe aqui né ó tá em branco aqui o atlanta não jogou ainda contra o quarto colocado aí você pula e tem o quinto colocado que é a quarta posição para baixo do inter miami beleza nesses três placares aqui quantas vezes o atlanta perdeu o jogo porque que eu tô falando que você precisa calcular a taxa de derrota do atlanta aqui porque você vai fazer uma back no inter miami se você quiser fazer uma back no inter miami que é o favorito do jogo o atlanta precisa ter perdido os jogos contra times da parte de cima da tabela porque esses adversários aqui são times de desempenho parecido com o inter miami se o atlanta tiver perdido contra esses times aqui de cima existe uma probabilidade de que ele perca o jogo para o inter miami também certo então desses jogos que tem aqui o atlanta venceu dois jogos e perdeu somente um então o atlanta tem 67% de vitórias contra times que se parecem com o inter miami então não é válido não existe valor aqui para você fazer back no inter miami contra o atlanta porque o potencial do atlanta quando joga contra times da parte de cima da tabela ele tende a vencer os jogos ok então isso aqui é back a favorito é desse jeito que você lê dados para validar back a favorito usando a análise classificativa entendido se tiver dúvida ainda deixe o seu comentário aqui embaixo com a sua pergunta eu vou ler e te respondo sem problema nenhum bora para mais uma vamos ler agora leia a zebra se o inter miami é o favorito o atlanta é a zebra certo então se o atlanta é a zebra e você vai fazer lei no atlanta você precisa que o atlanta não tenha vencido os jogos você precisa que ele tenha empate ou derrota porque é isso que a lei vai te dar lucro né você faz lei a zebra se a zebra perder ou empatar o jogo você lucra na sua lei a zebra então você vai vir aqui nessa 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 área e você vai ler o que que o atlanta o que que o atlanta fez contra esses times próximos do inter miami e o atlanta não pode ter vencido os jogos ele tem que ter derrota ou empate parecido com a beck é o favorito o atlanta tem 67% de vitória contra esses times da parte de cima então de novo lei a zebra aqui usando o atlanta como zebra não tem valor você fazer lei no atlanta pra uma entrada nesse confronto aqui entendido qualquer coisa não entendi lei a zebra quero que você explique de novo deixe o seu comentário com a sua pergunta eu vou lá e vou te responder mais uma over x.5 seja lá que over você quiser tá de novo você vai ler aqui né esses três placares aqui relacionados a posição do inter miami e você vai contar as porcentagens de over então o atlanta tem aqui over 2.5 over 2.5 aqui over 2.5 aqui e aqui tem over 1.5 então o atlanta tem aqui 100% de over 1.5 aqui ó ele tem 100% de over 1.5 todos os três jogos tiveram pelo menos dois gols e 67% dos jogos tiveram over 2.5 então existe valor aqui pra over 1.5 e existe valor aqui pra over 2.5 relacionado aos resultados do atlanta depois você tem que fazer de novo lá você tem que fazer pro lado do inter miami tá como é que você faz você pega a posição aqui do atlanta que é décimo né vem aqui no lado do inter miami o décimo fica aqui né bem aqui ó o décimo fica bem aqui então você vai usar 4 posições pra cima e 4 posições pra baixo 4 pra cima do décimo né 4 pra cima do décimo seria o nono o oitavo o sétimo e o sexto então você vai vindo aqui ó que é o whitecaps que é o sexto e vai ler 4 posições pra baixo do décimo décimo primeiro décimo segundo décimo terceiro e décimo quarto então você vai você vai ler daqui ó daqui que é o Nashville até aqui que é o whitecaps você vai ler toda essa área que eu acabei de selecionar em azul aqui ok essa área toda é relacionada aos times que se parecem em desempenho se parecem com o Atlanta então pra over x.5 o Inter Miami se envolveu aqui em over em over 1,5 né 1 2 3 4 5 6 7 100% over 1,5 over 2,5 1 2 3 4 5 6 7 100% over 2,5 over 3,5 1 2 3 4 4 em 7 aí você vai na calculadora faz 4 dividido por 7 igual a 57% esse tá baixo né se tá baixo é melhor você ficar no máximo aqui até o over 3,5 aliás até o over 2,5 né até o over 2,5 que deu aqui que deu aqui 100% ok então você tem aqui você teria né você teria dois times que se envolvem bastante com o over 2,5 contra times que se parecem com os adversários aqui e convergindo isso você tem uma uma elevação da sua taxa de acerto sua estratégia te dá mais lucro no longo prazo entendeu o over x,5 se não tiver entendido manda a sua pergunta aí embaixo over ht como é que eu faço leitura para o over ht usando isso aqui no over ht você vai precisar se preocupar com essa coluna aqui ó coluna de primeiro gol nessa coluna aqui você vai ler essa mesma área relacionado aos resultados do atlanta contra times de topo de tabela e você vai olhar aqui ó esses minutos aqui ó de primeiro gol se esses primeiros minutos tiverem tiverem acontecido em ht até o 45 minuto existe envolvimento com gol em ht do atlanta então desses três resultados aqui ó o atlanta teve ht aqui minuto 36 saiu o primeiro gol e aqui gol aos nove minutos gol em ht aqui não aqui saiu gol aos 59 então dos três resultados o atlanta teve dois deles com gol em ht o que significa dois dividido por três se você for lá na calculadora né dois dividido por três é igual a 67% de envolvimento com gol em ht do atlanta certo vamos fazer o outro lado então aqui de novo a mesma coisa né do sexto até lá o décimo quarto certo do sexto ao décimo quarto nesses nessa coluna aqui né de primeiro gol ó aqui teve ht aqui também aqui também aqui 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 e aqui o inter miami teve 100% de envolvimento com o over ht contra times de meio de tabela né contra times que se parecem com o atlanta então os dois times tem alto envolvimento com gol em ht aqui contra times que se parecem com esses adversários de hoje entendeu o over ht se tiver pergunta manda aí nos comentários que eu vou te responder resultado exato você gosta de resultado exato sabe como é que mexe com o resultado exato relacionado a classificativa vamos ver o atlanta tem aqui placares de 2 a 1 67% dos placares são placares de 2 a 1 e um placarzinho de 2 a 0 então você vai vir você vai lá no resultado exato se você fizer dutting por exemplo em resultado exato você vai lá e marca esses placares relacionados ao atlanta certo aqui é derrota derrota do atlanta por 2 a 1 vitória do atlanta por 2 a 1 e vitória por 2 a 0 você vai lá e marca no inter miami aqui ó do sexto colocado até o décimo quarto aqui o que você vai marcar aqui os placares que são comuns ao inter miami aqui você tá vendo que todos os quadradinhos são verdes tá vendo aqui ó tudo verde né os quadradinhos o que significa quadradinho verde vitória do inter miami ele não tem uma derrota aqui né ele não tem uma derrota aqui nessa área e você vai marcar vitória de 2 a 1 vitória de 3 a 1 vitória de 3 a 2 e vitória de 4 a 1 né todos os duttings estão aqui placares que se repetem né placares repetidos você vai lá marca o dutting e pronto tá aí tá aí a sua tá montada o seu direcionamento pra resultado exato baseado em análise classificativa do adversário outra estratégia se não tiver entendido o resultado exato comentário aí embaixo sua pergunta ambas marcam você gosta de ambas marcam o atlanta né nesses 3 aqui ó nesses 3 resultados o atlanta teve ambas marcam quantas vezes duas vezes em em 3 67% dos jogos o atlanta teve envolvimento com ambas marcam aí você vai vir aqui do lado do inter miami vai ler quantas vezes o inter miami se envolveu com ambas marcam né você precisa dos dois times com tendência a ambas marcam pra que funcione então de novo do sexto até o décimo quarto quantas vezes o inter miami se envolveu com ambas marcam 100% ó não tem um placarzinho aqui não tem nada não tem nenhum placar onde ele não tenha se envolvido com ambas marcam então os dois times tem alto envolvimento com ambas marcam esse aqui seria um jogo ideal pra você aplicar o seu ambas marcam né por desempenho que os times tem padrão na campanha casa do atlanta fora do inter miami pra esse adversário aqui certo se não tiver entendido pergunta under under x.5 você gosta de fazer under o que você precisa aqui você precisa que o placar seja baixo pra você fazer under né qual é o qual é o teto qual é o teto que o atlanta tem aqui over 2.5 né o teto do atlanta é over 2.5 nesses placares aqui certo não tem placar maior do que isso o inter miami inter miami aqui do sexto até o décimo quarto qual que é o teto o teto é 3 a 2 que seria um over 4.5 né ou 4 a 1 que dá na mesma né são 5 gols no jogo então qual é o qual é o máximo de gol que saiu aqui em jogos do inter miami ou do atlanta under 5.5 você ainda esbarra no potencial dos times se você quiser sair do risco você tem que pensar em under 6.5 ou maior do que isso né pra você não chegar muito perto do risco aí e ter uma margem né under 6.5 porque o potencial desses times aqui é muito alto pra esses pra esse tipo de adversário na campanha casa fora beleza entendeu como é que funciona então você tem aí você tem aí sete estratégias beck é favorito leia zebra over x.5 seja lá qual for over ht resultado exato ambas marcam e under tá tudo aqui se você tiver dúvida ou quiser saber de alguma coisa que eu não tenha falado manda aí sua pergunta na descrição do vídeo no comentário aí embaixo eu vou ter o imenso prazer de ler e te responder na hora que eu fizer a leitura beleza e agora aí o tom o que vem agora agora vem os nossos agradecimentos porque eu preciso dar moral pra quem me dá moral né que são os membros do meu canal todo mundo que tá passando aí embaixo é membro né muito obrigado por todos vocês que tem me apoiado que tem passado os dias comigo lá que tem vindo pra cá pra usar junto comigo né vocês acharam valor nisso aqui que eu posso explicar pra vocês todos os dias lá dentro a gente faz leitura de jogos juntos eu faço análise dos jogos da minha lista pra vocês e e a gente tem pegado aí uma consistência alta de greens né tem gente aí fazendo 10% da banca 20% da banca tem gente batendo recorde de lucro que nunca conseguiu quando teve aí fora operando aí antes de entrar né então fico muito satisfeito de ter de tá contribuindo aí com o crescimento seus e espero que a gente construa aqui uma comunidade forte de muito e muito tempo porque vocês dão todo o gás pra eu continuar fazendo isso aqui que eu faço e você que ainda não é membro do canal aqui embaixo na descrição do vídeo ou no comentário fixado lá embaixo eu vou deixar as instruções pra você virar membro do canal então vai lá tem a opção por cartão de crédito que você pode fazer aqui mesmo no youtube e e aí você tem três níveis né sendo que o nível 3 do clube de membros o nível 3 é o nível onde eu tô presente e faço lá todas essas análises né a galerinha que tá aqui embaixo a imensa maioria é do nível 3 e eles participam comigo lá nessas análises nesse crescimento de leitura de dados todos os dias a gente conversa o dia inteiro a gente analisa jogo a gente pega green junto a gente ri e chora junto também né toda a gente faz ali todos os dias eu passo mais tempo com essa galera aqui do que eu passo tempo com o pessoal aqui em casa então se você também tem vontade bora lá se torne membro nível 3 e se você não tiver um cartão de crédito também tem a opção por pix você pode pegar ali o código do pix mandar o comprovante pra mim no facebook ou no instagram canais que estão aí também na descrição do vídeo você pode me seguir lá inclusive mandar sua mensagem pra mim manda pra mim o comprovante fala que você se tornou membro que você quer entrar lá no grupo e eu te adiciono ah e manda o número do seu whatsapp né nessa mensagem e aí eu te adiciono na hora e a gente começa imediatamente quando você me mandar a mensagem a gente começa já a nossa relação de membros beleza galerinha muito obrigado pela presença de todos vocês pelo apoio e espero que eu tenha contribuído mais um pouquinho com o vídeo de hoje deixe o seu comentário curta comenta compartilha se inscreva no canal acione as notificações é isso até a próxima bebês porque eu fui tchau tchau tchau